Olá minha gente, estamos aqui no início da nossa viagem Gugu Dalia arrumando a cachaça, o gelo Estamos aonde? Tcharam! No boteco gelado do Gustavo Lima Eita peste! Cachaça demais! Espera ai que eu vou mostrar a galera vocês aqui atrás Tcharam! Cambada feia! Tem quase ninguém Aqui é Clésia, minha amada Liga não viu, é porque ela é assim de vez em quando Mas é um amor de pessoa Olha ela se produzindo Como é Carol? É o véio da manga, o zé da manga? Ó o véio da manga Eu não sei o véio da lancha É o véio da lancha e eu não sei o véio da lancha Gugu tá ali ó Gugu toma ele cachaça Toma ele cachaça Sim, cadê o outro integrante? O outro integrante tá ali ó Fabiola Elisanha parecendo uma periguetinha Mas tá bonita, tá bonita Fala parecendo que vai fazer o exame da próstata Eee Mas se tá mesmo Mas tá todos dois chique Um mais belo do que o outro Tchau Tchau